Oi, tudo bem? Eu sou Henri Alfred Bugalho e este é o Vlog do Escritor. Hoje vamos falar um pouco sobre o romance. Antes de tudo, romance não tem nada a ver com romântico. É uma coisa que as pessoas confundem muito. Os leigos confundem, porque quem escreve já deveria saber essa distinção. O romance é uma forma literária longa, a definição também varia de país para país. Nos Estados Unidos é considerado como um romance um livro de ficção com mais de 50 mil palavras. Mas essencialmente o romance é de difícil definição, porque ele passou por tantas transformações ao longo de sua história que é muito difícil apontar e falar que isso é um romance ou que essas são as características próprias de um romance, porque são muito diferentes os livros entre si. Originalmente o romance surgiu na Idade Média, com os romances de cavalaria. eram cheios de aventuras, cheios de peripécias, um herói que vai enfrentar um monte de desafios, muitas vezes para defender a honra da mulher amada. Há vários exemplos europeus disso, os romances do Círculo Arturiano, o rei de Troi, como o de Achenbar, o Círculo do Percival. E aos poucos ele vai se transformando, durante vários séculos, são histórias de cavaleiros, com reis, princesas, donzelas, guerras, duelos. E depois, com o Don Quixote, a primeira grande transformação do gênero, que é quando ele passa a falar de pessoas comuns. O Don Quixote não é um cavaleiro, mas ele acha que pode se tornar um. É uma grande sátira do romance de cavalaria, na verdade. Toda a trama mostra um abismo entre o imaginário e a realidade, então é um romance bastante autoconsciente e vai dar o ponto de largada para o romance contemporâneo. Nos países de língua inglesa, o primeiro romance, considera-se o primeiro romance o Robson Crusoe, do Daniel Defoe, que também é um romance bastante autoconsciente. O personagem não quer ser uma pessoa comum, ele quer ser uma pessoa extraordinária, o Robson Crusoe. Para isso, ele resolve viajar o mundo, se tornar um comerciante marítimo. O navio naufraga, ele fica numa ilha perdida. E aos poucos ele começa a recriar um modo de vida dele nessa ilha. Encontra o Cista Feira, que é um negro, que vai se tornar meio que um servo dele. Assim como o Don Quixote, de certo modo, ele vai estabelecer as bases do que é o romance moderno, que geralmente são personagens anônimos, ou personagens pouco conhecidos, não são heróis, não são personagens míticos, nem épicos, nem nada disso. São pessoas comuns que são envolvidas em alguma trama de superação ou de autodescobrimento. A estrutura mais clássica do romance é o que se chama de jornada do herói, que tem todo um processo de sair do mundo comum, entrar no mundo extraordinário, passar por um monte de desafios, até o clímax e a resolução, que pode ser bom ou ruim, tanto faz. E um retorno à vida comum, transformado, é o que eles chamam do arco da história ao arco do personagem. E o romance acaba permitindo a exploração de certos tópicos e também de uma certa estrutura que outros gêneros mais curtos não permitem. Primeiro que é possível inserir vários personagens, vários protagonistas, vários personagens secundários. É possível abordar um espaço de tempo enorme. Veja, por exemplo, 100 anos de solidão, que são 100 anos de história, são 4 ou 5 gerações de uma família. É para também explorar vários destinos diferentes, várias ambitações diferentes. É possível mudar focos narrativos. O romance é bastante livre, então ele permite muita coisa para o escritor. Alguns acham que é o grande desafio do escritor escrever um romance, mas eu acho muito mais fácil escrever um bom romance do que escrever um bom conto, por exemplo. Porque o romance é muito mais tolerante, ele permite alguns excessos, permite diálogos desnecessários, permite cenas desnecessárias também. Quer dizer, desnecessárias do ponto de vista do enredo. Geralmente vai estar criando a ambientação, vai estar criando a descrição do personagem, a descrição do cenário. Você vai estar estabelecendo o tom da narrativa. Assim como com o conto, para compreendermos o romance, nós temos que ler os grandes romances. A história, em comparação com o conto, é relativamente breve. O romance acabou florescendo muito no século 19 e 20. Foi o auge da burguesia na Europa. Então, o romance estava muito associado a essa classe social. Dizem que a expressão burguesa, por excelência, eram os livros que agradavam as mulheres educadas, as damas. Elas ficavam em casa tocando piano, lendo romances românticos, educando-se. Pensar nesse sentido, o romance, a sua própria origem, a sua própria natureza, ela é de uma espécie de uma elite. Se pensarmos nos grandes romancistas da história, o primeiro que me vem à mente é o Dostoyevsky. Ele criou aquilo que se chama de romance polifônico, que são romances com várias linhas narrativas, várias histórias que se entrelaçam e apresentam diferentes tramas e diferentes propostas. Se você ler os irmãos Karamazov, por exemplo, são três irmãos e as histórias dele não são igualmente importantes, mas eles têm níveis importantes na história e apresentam propostas diferentes. Ou o Vitor Hugo também, que foi o grande escritor francês, talvez o maior escritor francês de todos os tempos, com os miseráveis, o Corpunda de Notre-Dame, temos o Goethe, o Goethe escreveu talvez o primeiro best-seller de todos os tempos, que foi o Sofrimentos do Jovem Werther, que foi um fenômeno na época da Alemanha, no século XVIII. Ao longo desse período, o romance se tornou muito popular. No século XX, então, houve uma explosão, com o mercado de massas, tudo, então o romance se tornou uma forma literária por excelência. Todos os grandes autores que quiseram se consagrar tiveram de fazer o romance em algum momento. Quase todos, alguns conseguiram ficar em outro gênero, na poesia ou no conto. E ao longo do século XX, nós vamos encontrar vários grandes romancistas. Desde o começo, ali, na virada do século, já vai ter o Proust, Joyce, Hemingway, Capelin, tem uma infinidade de autores. Na verdade, eu vou acabar falando individualmente de cada autor em algum momento, porque são tantos grandes romancistas, que é difícil abordar num único vídeo, e eles são tão diferentes entre si, que, como eu falei, é muito difícil traçar um solo comum para o romance, porque o romance se modificou muito. E cada fase de produção, ele muda bastante. Existem romances que são só diálogos, como no caso do Manuel Puig, do O Beijo da Mulher-Aranha, que é um romance que tem quase uma estrutura de roteiro de cinema. Há romances que são só descritivos, bem, há de tudo, há de tudo. Há romances pistolares, como o próprio romance que eu falei do Gates, são cartas que o Werther escreve, o mesmo Drácula de Bram Stoker também, que são cartas, trechos de diários. O romance é muito livre, o romance é muito livre. E se você está pensando em escrever um romance, e está um pouco receoso de encarar um livro tão longo assim, existem várias técnicas para encarar esse desafio. A primeira técnica, que é algo que eu utilizo, é estabelecer um roteiro do que acontece, tem pessoas que preferem escrever livremente, sem se preocupar com roteiro nenhum, sem estar lá e começar a escrever, mas para algumas pessoas ter uma estrutura, uma organização é bastante útil. Principalmente que você tem de ter em mente que o romance gira em torno do personagem. É importante ter um personagem muito bem desenvolvido. Os americanos chamam de personagem redondo, que é alguém que se parece com uma pessoa real, que tem defeitos, tem qualidades, tem medos, tem anseios, com a qual o leitor possa se identificar. E essa foi uma das grandes revoluções do romance contemporâneo, porque quando pega pessoas comuns, como o Dickens, que resolve escrever sobre o Oliver Twist, ou sobre o David Copperfield, que são pessoas comuns, que passam por um monte de dificuldades, passam pela pobreza, conseguem se superar, isso permite conceber personagens falhos, personagens, em alguns casos até anti-heróis, que são até um pouco repulsivos, mas são atraentes porque são pessoas complexas, são personagens complexos. Uma característica muito difícil de fazer num conto, porque como o conto é breve, você não tem como desenvolver muito a personalidade do personagem, você tem que ser mais concentrado na ação. E o romance não, o romance você tem páginas e páginas para fazer isso. Há romances imensos, o Guerra e Paz do Tolstói tem mil e poucas páginas. Ou seja, tem muito espaço para você desenvolver suas ideias, desenvolver seus conceitos, desenvolver seus personagens, desenvolver a trama. É evidente que as exigências de cada gênero vão impor também o estilo da escrita. Um romance romântico vai ter um estilo diferente de um romance de mistério, ou de um romance de terror. Você não pode escrever um romance de terror que não cause medo. E para isso tem várias técnicas específicas. Mas como eu disse, eu pretendo abordar alguns romances específicos que eu acho que sejam importantes no devido tempo. O crucial é que você, se você pretende tentar escrever um romance, é começar. A primeira página é sempre mais difícil, a página em branco é um terror do escritor. Mas comece escrevendo e aos poucos a história vai tendo nos trilhos. E sempre tenha em mente que no romance, ou qualquer outro livro, na verdade, qualquer outro texto, a primeira versão nunca era definitiva. Você vai acabar de escrever e vai ter que voltar para reescrever, reescrever, reescrever sempre. Enfim, se você já escreveu um romance, comente aqui embaixo como é que foi a tua experiência, se foi muito difícil, quais foram os desafios que você encontrou. Se você pretende escrever um romance, conte-nos um pouco de quais são as suas expectativas, e quais são as suas preocupações sobre isso. E continue acompanhando os vídeos, dê um joinha aí embaixo, e nos vemos por aí, tá? Abraços!